E quem chega para falar sobre esses assuntos aí do novo arcabouço fiscal é a repórter Nayane Carvalho. Boa tarde, Nayane. Então, essa expectativa aí para a entrega do relator e também a votação, não é? Boa tarde para você, Nayane. Oi, Simone. Boa tarde para você e a todos que acompanham a nossa programação. Olha só, hoje mais cedo, o relator do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, Cláudio Cajado, se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, na residência oficial, para avaliar se há clima para votar o texto proposto pelo governo Lula. O Cajado concluirá esse relatório até o final da noite e às 19 horas deve ser apresentado para os líderes partidários. Vamos ouvir o que o presidente Arthur Lira falou em entrevista exclusiva ao Band News, jornal Gente. Todo o nosso empenho é que, para a gente ter a condição de hoje sentarmos todos à mesa, o relator expor o seu relatório, as alterações que foram inseridas no texto. O relator, por obrigação, vem conversando com a área econômica do governo, com o ministro Haddad, com o secretário Galípolo, com a ministra Tebeti, com o pessoal do Tesouro, da Receita, os ajustes serão necessários. Nós temos que construir votos no plenário e tem determinados partidos que não votarão se o projeto for muito frouxo, for muito flexível, se não demonstrar as amarras e os infóssimas necessários para que a nossa responsabilidade fiscal seja preservada, sem abrir mão, claro, da luta pela igualdade social, pensando no social, diminuir as igualdades estruturantes no país, as administrativas, as sociais, as econômicas, mas tudo dentro de um rito, de um comportamento que preveja limites. Então, tudo isso será colocado logo mais no início da, final da tarde, começo da noite, numa reunião ampla, onde todos conhecerão. A partir daí, o relatório será disponibilizado para a imprensa, para o mercado, para os setores produtivos do país, para que todos possam criticar e nós tenhamos uma votação com discussões a respeito da matéria e não a respeito de polarizações que, nesse momento, não fazem bem. Bom, Simone, está aí, o texto vai ser apresentado hoje às 19 horas e a gente segue por aqui acompanhando todas as informações. Certo, Naiane, muito obrigada pela sua participação.